Ae, salve salve rapaziada, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo O vídeo de agora é da acelerada amostra de Hornet Ai, merda Ah, esse ônibus joga muita pedra na cara, você é louco? O meu capacete é S-Vizer, vocês estão ligados né rapaziada? Vou comprar outro capacete, você é louco Vou dar acelerada nessa Hornet aqui Estou acelerada na Horneteira Nossa senhora Ei, louco Dá medo de ir reto pra curva, velho Ei, louco rapaziada Muito forte mano, você é louco? Melhor deixar quieto essa torre né Vai dar merda É melhor eu voltar né rapaziada Vou voltar, você é louco Vai com acustamento É perigoso aqui né, mas Fazer o que né, eu quero voltar Então, vou esperar os carros passarem Nossa rapaziada É segurança em primeiro lugar mesmo Porque não dá certo não Vou voltar essa porra aqui Vai lá rapaziada, aceleradinha aqui ó Esperar um pouco né É louco É muito forte rapaziada Mano, não tem como comparar com a 300 cara É louco Nossa senhora Mano, é muito forte rapaziada Não tem como cara Nossa rapaziada Mano, é muito forte rapaziada É muito forte, sério rapaziada Ah, esse vídeo aqui foi só pra dar um acelerado Porque é muito forte, é louco Não dá pra ficar correndo toda hora não Tem que ser no lugar que dá pra acelerar tipo ali Não, mas é sempre bom ficar ligeiro né mano Respeitar a moto principalmente Mano, mas é muito forte Não tem como Sei lá cara, não conheço Eu tô pouco tempo com a moto, entendeu Pra que vocês me entendam, entendeu Mas pelo menos eu tentei Ah mano, dá medo Ah mano, dá medo Isso é louco É muito violento Rapaziada, sério Eu não acredito que eu cheguei nesse dia Nossa mano A moral Mano, sério Eu tô quase chorando aqui já De alegria De emoção Eu nunca imaginei que eu chegaria nesse dia Cara Nossa, é sério Muita gente falou pra mim que eu nunca teria uma Hornet Muita gente falou pra mim que eu nunca poderia ter uma Hornet Nossa, velho Eu cheguei nesse dia Puta cara Eu cheguei nesse dia É muito forte Rapaziada, é louco É muito forte Rapaziada Tá de boa É isso aí rapaziada Esse vídeo aí foi dando uma acelerada forte Primeira vez Com a moto Nas primeiras vezes Com a moto Rapaziada O canal vai ser assim agora É Vou ler Porque Cara Eu tô ficando muito sem conteúdo Entendeu Então Por isso que eu gostaria muito Que vocês Comentarem aí Fazer perguntas E tal Achei bem interessante Entendeu Pelo menos eu consigo tirar Dúvida com vocês Pelo menos eu vou poder ter um conteúdo aí no canal Entendeu E é isso aí Galera Compartilha geral Com seus amigos aí Que daqui a pouco o Pato Louco vai Vai tá monstro Entendeu rapaziada E é isso aí É isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal dos meus parceiros aí Também para divulgar eles aí Para ajudar eles aí Tá na descrição aí Tudo Entendeu E é isso aí Ai Ai Eu tenho que me acostumar com essa moto Porque eu Porque eu não sei Ai carai Vou esperar Vou esperar Mas é isso aí Rapaziada Então falou rapaziada Eu espero vocês no próximo vídeo Eu vou tentar fazer vídeos melhores aí Para vocês aí Entendeu E com o tempo indo né Se viu Se viu E com o tempo a gente vai indo né A gente vai voltando a pegar aquele ritmo né Porque eu fiquei parado com o tempo aí né Espero que vocês me entendam aí rapaziada E é isso aí rapaziada Espero vocês no próximo vídeo A moto suja Eu tenho que lavar ela Ai caralho É isso aí mesmo É isso aí mesmo Foda-se É isso aí mesmo Eu não sei rapaziada Caralho velho Eu preciso de Eu preciso de Eu acho que Críticas Construtivas Para poder melhorar meu canal aí Porque agora eu tô voltando É complicado voltar com o canal E Ai eu tô perdido Eu quero que se foda Se eu tô perdido ou não É isso aí Meu canal vai ser assim agora Eu vou postar vídeo Entendeu Quero muito que vocês comentem aí Porque eu amo ver comentário Likes Entendeu É Meu canal vai ser assim agora É Vou gravar Mesmo sem conteúdo E é isso aí Então falou pra vocês rapaziada Espero vocês no próximo vídeo Tchau